E aí pessoal, rapidinho, uma panela velha, um escorredor de macarrão velho, todo sujo, virou aí, virou uma turbina de algodão doce. Simples, fácil de fazer, mais uma, até que não ficou feio não né, tudo artesanal, tudo na base do martel, aí a marca da sobreposição do fundo né, a tampa, tudo virado quando mostrei no outro vídeo, é, só colocar, virar, rebater, aqui eu fixei com o ribite, eu ia fazer na serrinha de oríveis né, mas achei uma broquinha fininha aqui, é, não precisa nem de furadeira não, uma broca de madeira que tem um biquinho fininho, só colocar contra a palma da mão e forçar aquela fura, aí fica bem pequenininho também, bem fininho. amanhã vou fazer um teste aqui, fazer o algodão nela, agora já tá muito tarde, isso aí, prontinho. a emenda do tubo, tudo feito com o escorredor de macarrão velho que tinha. é isso aí, até o próximo vídeo. e aí . . Tchau.